Como é que é, meus putos? Bem-vindos a mais um vídeo. Não, eu não consigo fazer estas apresentações assim. Ai, eu sou velho para estas coisas, pá, eu não sou daqueles putos de 18 anos que têm os canais com milhões de seguidores. Era bom, era bom. Olha, quando lá chegar prometo que faço assim uma apresentação. Aquilo que vamos fazer é fazer mais um vídeo de React, em que eu vejo os teus melhores vídeos a fazer, as melhores cenas, seja de triking, parkour, levantamento de peso, crossfit, ginástica, tudo o que te apetecer e vou tentar ajudar. Por isso, passo a vinheta e vamos ao que interessa. Começamos com um peso morto com 180 kg, que é o PR, o recorde pessoal do Diogo. Bom, é isso? Bom, bom, bom. Está ótimo. Eu olhando para os teus ténis, eu não mexer a que estejas com o calçado mais adequado. Para peso morto, precisas de um contacto extremo com o chão. Isso significa que, ou umas tábuas rasas de sapatos, estás a ver, tipo, olha, tipo os nanos da Riboc, estes aqui ajudam imenso, mas pronto, passa a publicidade, o que interessa é mesmo serem rasos e teres mesmo contacto com o chão. Até aqueles de estilo all-star são melhores do que aqueles que tens neste momento, pelo menos para o peso morto. Ou então descalço. Uma técnica porreira de bracing e uma forma de tu teres esta zona média mais contraída e conseguir estar... vá, ter mais power para levantar a barra do chão é o bracing ensinado pelo Sam Dancer, que por acaso foi a pessoa que há dois anos fez o maior peso morto nos CrossFit Games. Ele tem um videozinho muito curtinho, uma coisinha super amadora, gravada provavelmente com o telemóvel, em que ele está a explicar como é que faz o bracing. Ele faz da seguinte forma, ele manda os braços para baixo para ativar os dorsais, repara que tu ao fazeres isto aqui, os dorsais ficam apertados, aperta a barriga e aperta os glúteos. E daqui, que parece uma posição um bocadinho estranha, porque uma pessoa está habituada a pensar assim, não, 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 pensa assim, vai buscar a barra e daqui está tudo juntinho. Ou seja, estás a utilizar bastante também os teus dorsais e os teus glúteos. Porque normalmente a barriga até faz esforço, mas o resto nem sempre está lá. E tu tens que manter a barra perto de ti. Portanto, teres os dorsais ativos e as mãos o mais para baixo e profundas possível, e nos braços, ajuda imenso. Experimenta. Chama-se a isso ter a coluna neutra. Ao contrário daquela hiper extensão, ficas mesmo direitinho. Oxe, que facilidade no streak muscle-up. Oi, o que é que tu vais fazer? Oh, cabalhotazinho e marota. Agora vai dar aquele que... Oi, epá, bom, bonito. E estás a fazer de uma maneira que é mais difícil, que até estás a abrir um bocadinho as mãos. Ótimo, ótimo. É pá, eu... É assim, se eu fizesse melhor, eu punha aqui mil defeitos. Mas como eu não faço, eu faço bem pior. Vou-lhe se calhar, até nem faço. Não vou pôr com essas coisas. Mas se quiseres ser mesmo Nadia Comaneci, estica as pernas e os pés. Snatch. Tu baixa-me esse rabo, rapaz. Baixa-me esse rabo. Oi, quando há muita preparação, o pobre desconfia. Ah, tens aquela dificuldade em sair do buraco. Saí do buraco, pois, por causa do overhead squat. Exatamente, não me levanto com o peso. Hum, isto é bicudo, bicudo. Olha, vamos começar pelos teus ombros. Relativamente à estabilização desta posição, uma coisa que no CrossFit se ensinou durante muito tempo e que algumas pessoas começaram a utilizar tanto isso que tiveram alguma dificuldade em depois fazer um overhead squat, como deve ser, ou mesmo um snatch, que é a parte final do snatch, é o overhead squat. Foi aquela ideia de, ah, mostra-nos as tuas axilas, mostra-nos os teus chavacos. Então fazia-se só rotação externa e ficava-se nesta posição. Esta posição não me ajuda a ter estabilidade nenhuma. Aliás, ou eu tenho uma grande mobilidade nas pernas para conseguir ir lá abaixo e fazer esta posiçãozinha direita, ou estou tramado. Então o que é que tu vês os halterofilistas a fazer? Eles vês os halterofilistas a fazer uma rotação interna. Ou seja, em vez de subirmos os ombros, que era aquilo que se chamava Active Shoulders, Active Shoulders, não. Tu vais fazer rotação interna e vais puxar as homoplatas para trás, como se quisesses unir aqui, não sei se consegues ver, mas tipo, ah, estás a ver? Isto aqui ajuda. E has-te reparar que os weightlifters profissionais, os weightlifters, até puxam a cabeça para a frente para ajudar a este movimento. Ao tu fazeres isto, vais logo notar uma diferença do caraças na altura de subir. Porque muitas vezes eu a fazer o snatch, acabo nessa posição, ou mesmo no overhead squat só, e às vezes julgo que não vou conseguir, porque lá estou eu a querer ir para a rotação externa, mas assim que eu faço isto, assim que eu faço esta pequena modificação, de repente é do jeito, ah não, ok, recuperei a estabilidade e vou lá para cima. Mas não olhes o que eu fiz agora, porque levantei os calcanhares. Era só para te mostrar. Depois, tu olhares para a tua posição final, estás a fazer uma coisa que é, estás a fazer um agachamento muito perfeitinho no que diz respeito, por exemplo, ao powerlifting, ou mesmo àquele air squat convencional que nós aprendemos. Mas no weightlifting, o teu rabo está demasiado para trás, e devia estar mais próximo dos teus calcanhares. Hás reparar que a malta, pronto, e os chineses então são exímios nisto, mas metem o rabo mais para a frente, para conseguir manter essa postura direita. Portanto, em vez de estares aqui, com o rabo para trás, estás com o rabo, tu tens de trabalhar esta mobilidade, de trazer o rabo mais para a frente e próximo mesmo dos calcanhares. O que para ti, se calhar, significa que podes ter uma posição mais fechada, podes estar mais fechado, e vir mesmo cá abaixo com o rabo o mais para a frente que te for possível. Eu sei que isto é tramado, mas um bom exercício para tu trabalhares isto é o soft press, em que tu estás, podes começar com um tubo PVC, estás na back rack, não é? E estás cá embaixo, e esticas cá para cima. Só isto. eu posso fazer, por exemplo, com o Pissarra. Diego! Diego, me mostra Diego! Oi? Oh! Só de outra vez? Bom, meu, é isto, meu. Isto era aquilo que eu fazia quando era puto. Já, estás-me a fazer lembrar, eu, quando era puto, pegava-nos os meus amigos, ia para o quintal, ia para o relevado, de fazer as cenas, meu. Sem aquele medo que há hoje em dia, as crianças vão-se magoar, não podem, porque é que não sei o quê? E então acabam em casa, onde estão completamente seguros, agarradinhos ao telemóvel, e aos iPads, e aos iPhones, e sei lá mais o quê. Urgh! Bom, a primeira coisa é que tu hares-te reparar que estás com as pernas um pouco afastadas a fazer, e logo aí parece que espalhas mais energia de forma lateral. Tenta fechar mais, não é preciso estarem mesmo juntos, é difícil, o ideal seria isso, mas se estiverem aqui juntos, vá, tecnicamente estão juntos, e os braços se calhar também um bocadinho mais juntos, tu consegues ter uma linha vertical mais perfeitinha, e logo aí ajuda-te a fazer tudo o resto. Depois deves ter reparado, e deves ter aprendido o flick da mesma forma que eu, está um bocadinho torto, o teu flick está ligeiramente para o lado, foi assim que eu aprendi também, eu ia para uma caixa de areia, estás a ver o parque infantil, e mandava-me para o lado, e ia corrigindo lentamente, até conseguir fazer para trás. Mas se tu tiveres alguém a apoiar-te, por exemplo, com uma mão nas tuas costas, e outra mão atrás do teu joelho, tu se calhar consegues trabalhar logo, a fazer o flick mais direitinho, portanto, isola o flick, trabalha um bocadinho o flick, de modo a ir mesmo para trás, e se tu olhares para as tuas mãos, aí para trás, em vez de olhar para o lado, é meio caminho andado para conseguires, é a minha dica. Depois, lembra-te que, estás a utilizar bastante força das pernas, cada vez que tu caes, fazes, e isto não é preciso usar força de pernas, mas sim de glúteos, aperta bem o teu rabo, e aperta bem a tua barriga. Porquê? Porque na ginástica, assim que tu aterras, utilizas aquele fenómeno de bounce, estás a ver, que é para conseguir ir fazer o resto. Ou seja, quando terminas a rondada, e quando terminas o flick, tens de terminar direito, não podes terminar aqui, porque daqui ainda vais fazer isto, e vais perder muita energia, e a ideia é tipo, um pom 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 pom, ser tipo um lápis, estás a ver, um gajo manda um lápis, e é pom 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 pom. Por isso, habituas-te a utilizar esse spring, esse efeito rebound, que é os teus pés no chão aqui. E eu não consigo fazer isto, se não tiver os glúteos contraídos. Não é isto, é isto. Matvi, três run, Matvi. Deixa lá ver a beleza desse run. Boom. Yeah. Smooth. Quark do final. Boom, 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 boom. Fogo. Brutal. Deixa cá tentar. Ui, temos aqui alguém que está a imitar os meus vídeos do Plastic Free. Foi, do Plastic Free. Slow motion maroto. Pá. Ok. Ok, bem, acertaste na garrafa, está-se bem. Vi que também olhaste, tu olhaste, tu, a ideia é, mandas a garrafa, olhas, rodas, olhas outra vez. Eu vou-te dizer uma coisa, no rotativo no ar, eu falhei umas quantas de vezes porque estava com excesso de confiança porque ao rodar não estava a olhar. É preciso olhar, saltas, e depois olhas outra vez e bates. Tu fizeste isso bem. Agora, para trabalhares melhor a técnica do movimento, o teu gancho, o teu pontapé de gancho, e tu até podes trabalhar, por exemplo, com um apoio, eu gosto de trabalhar com o apoio quando é para trabalhar a técnica. Está muito tipo guindaste, estás só a arrastar a perna. Se tu trabalhares com um apoio, por exemplo, uma cadeira, e fizeres devagarinho, para trabalhar bem aquela, a beleza do movimento, tipo, estica e dobra, puxa bem para ti, tipo, ah, começa a trabalhar bem a beleza do movimento, o que é que estás exatamente a fazer, porque às vezes no rotativo a malta faz muito aquela cena, só mandar, e estás a manar um bocadinho, precisas trabalhar um bocadinho essa técnica. O vídeo que vai ajudar é não só aquele vídeo que fiz de tutorial da patada de gancho, do pontapé de gancho, um chuch para a malta do Brasil, saudí, saudé, saudí, saudí, e depois tens ainda o outro do rotativo, portanto, aprende primeiro o hook, o gancho, e depois aprende a juntar tudo e a fazer o rotativo, e pá, estás lá, o resto estás lá. Quanto à tua flexibilidade, também me mandaste umas fotos, tens de trabalhar um bocadinho mais. A flexibilidade é um fator que não pode existir, ou seja, não podes não conseguir fazer porque te falta flexibilidade. Tu nem devias pensar nisso. Se o teu target estiver aqui em cima, não podes pensar, ai, agora tenho de trabalhar flexibilidade. Não, nem devia ser um fator. Tipo, queres chegar à lâmpada, chegas à lâmpada. Posso dar um bicaro nesta lâmpada? Está bem? Foi muito cara? Deixam-me brincar. Eu deixei para o fim agora um que me deixa muito orgulhoso, que é dois amigos nossos do Brasil que nos enviaram um vídeo feito por eles, completamente caseiro, não é? Mas é assim que se trabalha, não há desculpas. Pega no teu telemóvel, no teu celular, e vai para a rua com amigos e grava e faz os cortes e aprenda a editar, percebe o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Estou farto de pessoas que dão desculpas mas depois não são capazes de pegar nas poucas coisas que têm e ir para a rua com amigos e gravar as cenas. E ora lá para esta sequência. Claro que há aqui algumas coisas que têm que ser trabalhadas, mas isto está fixe, não. De cima puseram a sonoplastia que é o som do pfff, 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 pfff. Vai lá ver. Vai lá, vai lá. Vai lá, cara. Cara, vais dar cabo desse galera, não? Não, puta, é outra coisa também, não? Pum! Bom, trabalho de câmera, é isso. Ir para os lados. Vou ver tudo e depois já te dou umas dicas que te vão ajudar a fazer ainda melhor. Bom, bom cortativo, meu. Boa. E foi mesmo na zona certa, a reação foi boa, a queda. Estás-te a fingir, amigo. Ok. Vai parar o charme. Estou-te cansado. Já se está bêbado. Estás embriagado. Vum! Oh! Backflip! Bem metido. E gostei do corte do plano. Vais de um plano para o outro. Faz isso. Brinquem mais com isso. Senti um bocadinho falta. Fim. Rodrigo Dillian. Câmara. João. Coreógrafo. Rodrigo Dillian. Cauã. Nicolas. Rodrigo. Rodrigo. Eu vou te dar três dicas para poderes melhorar aqui umas coisinhas e a partir daí depois manda-me vídeos para eu ver a tua evolução. E, oh meninos de Portugal, façam a mesma coisa. Está na altura de me mandarem vídeos de porrada, que é o que eu gosto. A primeira coisa é a intenção de golpe. Houve aqui alguns golpes que eram muito curtinhos. E era tipo pá pá. Estavas só a fazer número. Eu prefiro ver menos golpes, mas com intenção. Eu quero ver a intenção. Cada vez que há um gancho, não faças isto. Faz isto. Cada vez que há um direto, em vez de ser só pá 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 pá, como se fosse uma coreografia muito trabalhada, faz. Estás a ver? Puxa bem atrás. Eu quero mesmo ver e para tu aproveitares também essa sonoplastia e os sons para veres bem o movimento. Aí buscar lá atrás. Estás a ver? Isso dá mais power e dá logo mais beleza a uma luta. Portanto, menos golpes, se calhar, mas com mais amplitude, mais amplos, mais bonitos. Segunda dica. As reações. Houve algumas reações vossas, em particular naquela parte, estás a ver? Em que a câmera está a mexer. A câmera está a mexer e até te salvaguarda um bocadinho. Até te defendo. Mas eu vi que a pessoa que está a levar os golpes, eu não me lembro do teu nome, desculpa, mas a pessoa que está a levar os golpes, está o golpe aqui e já está a fazer a reação. Portanto, está a antecipar. Não antecipes. Só quando o golpe está a passar à tua frente é que tu fazes a reação. E em vez de fazeres aqui, fazes aqui. Como se tivesses aqui duas placas e não conseguisses mexer a cabeça para baixo. Só para o lado. Pensa assim, se tiveres cabelo é para aches calhar. pá, pá, pá. E não antecipes. Só quando a mão está aqui. Pão. Por último, não tenham medo de usar mais planos. Não é preciso usarem 30 mil planos por cada... por cada dois golpes. Não. Eu estou a dizer, a cada 4, 5 golpes mudem de plano. Vão brincando com isso para ver o que é que funciona. Metam mais planos também fechados. Às vezes é bom ver as reações. e até protege mais porque se vis que as pernas não estão boas, não estão a fazer bem os movimentos ou que fica meio estranho, podes fechar e ir buscar mais suspense e mais ação dessa forma. E outra coisa, utilizem o que vos rodeia. porquê que ninguém foi parar àquela poça de água. Eu pensei que ias terminar o vídeo com uma queda no charco. Pá, tens ali um lago, tens de levar um pontapé e cair para... estás com medo de sujar, é? Olha, eu caí quase 50 vezes no canal da Mestardão. E acredita, eu não sei como é que não apanhei sida. Lembrem-se, vocês são contadores de histórias com princípio, meio e fim. Uma luta conta uma história. Ok? Muito importante. Se for só luta, só porque sim... Continuem a enviarmos os teus vídeos através do Instagram. Está aqui a passar. Deve estar alguns. Pois, exatamente. E manda-me através de mensagem privada que eu vou sempre dar uma espreitadela e tentar ajudar no que for possível. Tens também o link na descrição para as t-shirts das Dicas do Salgueiro que já estão à venda em loja.dicasdossalgueiro.pt para ficares cheio de swag. Faz like no vídeo e partilha. Faz like no vídeo e partilha. Faz like no vídeo e partilha. Faz like no vídeo... Faz like no vídeo e partilha. 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 Faz like no vídeo e partilha.